Atenção à passagem de um comboio sem paragem na linha nº 3 para a vossa excelência. Atenção à passagem de um comboio sem paragem na linha nº 3 para a vossa excelência. Atenção à passagem de um comboio sem paragem na linha nº 3 para a vossa excelência. Atenção à passagem de um comboio sem paragem na linha nº 3 para a vossa excelência. Atenção à passagem de um comboio sem paragem na linha nº 3 para a vossa excelência.